O Grupo Ideal Para mim, o Grupo Ideal, e eu costumo dizer na vida como no trabalho, que é o estratégico, a pessoa que pensa na empresa, é a visão do grupo. E neste caso, o Grupo Ideal é mesmo isso. Um grupo muito bem organizado, um grupo com ambição. E eu, como sou uma pessoa que gosta muito da adrenalina, foi a escolha ideal, foi esta. Porque nós sabemos o que fazer, no dia a dia, temos sempre novos desafios, sempre, cada vez mais aliciantes, e não há um não. Nós o que queremos aqui neste grupo, porque o nosso bloco é o Pedro Galera, porque o que nos ensina é que não há Covid, não há nada. Nós temos de ter a estratégia, ele programa tudo, para nós conseguirmos atingir o nosso objetivo. E é isso que eu penso que o Grupo Ideal, a mais-valia é este. Eu já trabalhei em áreas completamente distintas, com muito mais pessoas do que aqui no Grupo Ideal, e nunca, nunca tinha visto uma equipa como esta. Porque a organização é tudo. Eu sou um felizardo, porque entrei e estou o tempo inteiro. E como estou o tempo inteiro, nós temos duas equipas em Éfra, que é a Remax Ideal e a Remax Ideal 2. E eu participo e conheço os dois mundos. E o que é que isto me deu? Deu muito mais à vontade e conhecer as duas faces, quem está a part-time e quem está a tempo inteiro. Isto é muito importante. Porquê? Porque eu vi que é igual estar a part-time ou a tempo inteiro, que no Grupo Ideal nós partilhamos todos os mesmos valores, a mesma ambição e o mesmo querer. O que posso dizer mais? Entrei com quatro equipas, com quatro lojas, hoje já somos cinco. Somos cerca de 80 colaboradores ou mais. estamos sempre a crescer. Portanto, não posso desejar melhor, tanto para mim como para os meus colegas, porque são todos excepcionais até esta altura. Claro que sim. No Grupo Ideal nós temos vários departamentos. Todos eles com as suas funções. E todos eles nos ajudam. Nós aqui, basicamente, o que fazemos é procurar os imóveis para vender e para as pessoas comprar. Portanto, posso dizer que tive a sorte de tentar com um departamento de recursos humanos muito bom, onde foi-me passado todo o que se passa no mundo imobiliário, coisa que eu desconhecia e isto foi uma mais-valia para mim. Depois, com essa formação, aprendi e sei que temos um departamento jurídico e que o departamento jurídico ajuda nos processos, nas escrituras. Depois temos o departamento do crédito à habitação. No crédito à habitação, nós temos esse serviço para os clientes em que não precisam de fazer nada, pois só é a pessoa do crédito à habitação que faz isso. Trata tudo pelos nossos clientes. É uma mais-valia. Departamento financeiro, a mesma coisa. O nosso departamento financeiro, assim que nós fazemos a venda isso, nós recebemos logo o nosso dinheiro em conta, o que é muito importante para as nossas vidas. A nível de marketing, não temos que nos preocupar em cartazes, porque eles fazem-nos tudo. O departamento da fotografia e vídeos, uma coisa espetacular, já fiz três ou quatro e fiquei muito impressionado, porque os meus clientes dizem que isto está top. Tanto as fotografias como os vídeos estão top. Isso, para mim, é o mais importante. Depois, no fim, falo para os guardadores de loja que não são de menos importante, pois eles é que nos passam as informações, algumas leídas e eles é que nos organizam no nosso dia-a-dia, no Grupo Ideal. Claro que sim, e vou terminar como comecei, como eu disse de início, o que eu penso é que as empresas são o espelho das pessoas que nos lideram. Portanto, eu recomendaria o Grupo Ideal a toda a gente, porque no mercado do Alentejo, cada vez que passo na loja, e antigamente passava, vejo-se, Remax Ideal, número 1, em 2018, Remax Ideal, número 1, em 2019, Remax Ideal, número 1, em 2020. Estou a ser um bocado repetitivo, mas em 2021 a mesma coisa, Remax Ideal, a número 1. Se nós somos o número 1 do Alentejo, como não recomendaria isso à pessoa? Os meus clientes precisam dos números 1. Eu sou um deles. Música Música Legenda Adriana Zanotto